Oi pessoal, bom final de domingo, minha gente. Eu tô aqui, né, já pronta. Hoje andei, minha gente, que sol. Fiz até um vídeo, não sei se depois é que eu vou olhar se ele ficou bonzinho, né, pra postar. Que eu tava em outro sítio e de um sítio fui pra o outro, do outro vim aqui pra rua. Aí já tomei banho, minha gente, lavei meus cabelos, que hoje suei muito meus cabelos, o calor. Minha gente, tá um calor tão grande, tão grande, que só Jesus não causa. É o tempo, né, do verão. É porque choveu muito, né, a gente nem sabe quando é inverno, nem verão, nem nada. Mas eu acho que agora é o verão mesmo, viu? Aí eu já estou pronta, né, pra de 6h40 eu subir lá pra igreja, né. Hoje eu vou na casa do Senhor pra louvar e engrandecer o nome dele, né. E ainda eu quis compartilhar com vocês, meus inscritos, meus amigos, aqueles que visualizam, né. E assim, minha gente, tem hora que eu tô um pouco desanimada, outra hora eu vou lá, faço um vidinho, posto. É porque eu estou numa correria, minha gente, né. Eu tô pensando em algo, né, um lugar maiorzinho, um lugar mais, bem, mais organizadozinho, né, pra eu cuidar das minhas plantas, cultivar, né. Aí, se Deus quiser, o nosso Deus tá aí, eu estou provando, nosso Deus já proviu, né. Só que a bênção ainda tá pra chegar em minhas mãos aí. É que eu vou me dedicar mais, minha gente, a fazer todos os dias, né, um vidinho pra vocês, mostrar minhas plantas, mostrar algo. E assim, né, então eu tô aqui porque eu tô pronta já, né, pra ir pra igreja. Antes de falar um pouquinho, né, com meus inscritos, meus amigos, que logo, logo vai ter surpresa, né. Vou conseguir, assim, cuidar mais das minhas plantas e mostrar pra vocês, né. Tem muitas que precisam de replante, tem outras com colchonelha, que precisam ser cuidadas e então é isso. Por isso que eu tô um pouco afastada, um pouco meio desanimada, porque é uma cabeça só, minha gente, pra tanta coisa, sabe. Pra muitas coisas. Aí, por isso que eu tô um pouco parada, mas, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou voltar a gravar meus vídeos, a ter conteúdo e vou lutar e batalhar, né. Agradeço muito a Deus pelos meus 650 inscritos, até pelo dia, o dia que eu olhei, né, tava 650, 650. Aí eu só tenho, minha gente, a agradecer, né, ao nosso Papai do Céu, por cada um dos meus inscritos, meus amigos, que visualiza e que sentiu o desejo de se inscrever no meu canal, se inscreva, né. Ficarei muito feliz, né, que chegam mais pessoas, né, que curtam, que comentam meus vídeos, que compartilhem, né, porque compartilhar é difícil. A gente, às vezes, nem tem com quem, né, mas é um dizer que a gente diz, né, curta, comente e compartilhe. Mas o certo mesmo é curta, comente e ativa o sininho, né, pra não perder nenhuma notificação, assim que a gente postar o vídeo. E eu tenho muitos amigos, minha gente, que eu estou em falta, né, acho que a notificação deles chega e em seguida vai chegando outras e outras e outras e tem bastante amigos meus que é difícil eu ver, assim, trabalhos deles passando, né. Também me afastei, minha gente, um pouquinho das lives, mas eu vou voltar, assim, em nome de Jesus, porque eu estou precisando, né, de algo, de conversar, de compartilhar, de gente nova nos meus trabalhos, eu e também nos trabalhinhos de vocês. Então, assim, pessoal, eu vou encerrando esse pequeno vídeo, né, foi só pra falar pra vocês, né, que logo, logo, em breve eu estarei de volta com tudo, em nome de Jesus, né. Porque aquilo que a gente pede é algo a Deus e Ele nos dá, assim, conforme a vontade dEle. Porque o meu quintal aqui, minha gente, tá um pouco apertado, tá desorganizado e também por eu viver muito no sítio, aí minhas pretas estão precisando de muitos cuidados e por isso eu também tô um pouco meio triste, sabe. Aí, mas eu vou me alegrar no Senhor e vou me alegrar com a companhia de vocês e... Que Deus abençoe, né, cada um e até o próximo vídeo, minha gente, se Deus quiser.